Um cara super, hiper, maxi, mega fanático por seriados de TV, antigos e desenhos animados. A partir do dia 1º de agosto nós vamos mostrar uma série com super heróis brasileiros, Vigilante Rodoviário, Falcão Negro, Capitão Asa, a gente vai poder relembrar. Hoje a gente vai ver um cara que curte os seriados antigos, reportagem da Mônica Teixeira, vamos lá. Este é o Muppet Show, com o nosso convidado especial Rich Lilo. A minha coleção começou em 86 com os Flits. E com esse dia também, na época, está sendo exibido a Feiticeira e a Jeannie, que são duas séries, duas comédias da época que eu gosto muito. Então, esses três foram que começaram tudo isso. Eu fui criança no começo dos anos 70 e final dos 60. Nessa época, o que mais marcava para quem estava crescendo eram as séries e eram os desenhos animados. Então é disso que eu tenho saudade. Hoje são cerca de 1.300 fitas de vídeo com 7.000 episódios de séries em geral. Tem muita coisa difícil de conseguir. O Muppet Show é uma coisa que eu adoro. Eu acho que marcou a época. Tenho sempre convidados interessantes e isso levei anos. Já pode abrir o pano. Sensacional, 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 sensacional. Que já começou o Muppet Show. Tem 120 episódios, eu tenho 60. Eu quero os outros 60. Se alguém tiver Muppet Show, eu quero os outros 60. Eu sou fãzão da série do Batman 260. Apesar da toda a breguiça que a série é, toda estranha. Aquilo é muito engraçado. Séries nacionais, a gente tem um vigilante rodoviário, eu acho muito bom. Tenho uma saudade. Eu conheço pessoalmente o Carlos Miranda, ele é uma pessoa 200%. Ele tem orgulho do que ele fez e deixa a gente com orgulho do que ele fez. Não tem graça também você conseguir episódios em inglês. Não interessa, não interessa a dublagem. A memória do Brasil está na dublagem. Tem gente que vai todo domingo e vem o futebol. Eu prefiro ficar em casa vendo os meus vídeos. Cada um com a sua mania. É isso aí. O colecionador.